E a pauta agora é saúde, porque o Hemocentro Regional de Picos passa a contar agora com mais um serviço essencial para a população, a produção e a distribuição de plaquetas. A unidade é responsável por abastecer boa parte dos hospitais da região e a implantação desse procedimento vai reduzir o tempo de espera dos pacientes. O Hemocentro Regional de Picos deu início à produção de plaquetas, um avanço adquirido pela CESAP para descentralizar os serviços no interior do estado. Mas para entender como tudo funciona, primeiro é necessário entender o que são as plaquetas. As plaquetas é um do nosso hemocomponente que compõe a nossa corrente sanguínea e a gente chama ele de sistema plaquetário. Quando você recebe o hemocomponente de plaquetas, na nossa corrente sanguínea, eles vão se agrupar e formar a nossa camada que a gente chama de aglutinação plaquetária. E aí sim, podendo salvar a vida desse paciente e estancar essa hemorragia. Para a realização do serviço, a unidade recebeu um dos equipamentos mais modernos do mercado para separação automática de hemocomponentes. Esse mesmo serviço foi implantado há cerca de 15 dias no Hemocentro Regional de Floriano, sendo ele o primeiro hemonúcleo do Hemop a produzir plaquetas, abastecendo os hospitais da região sul do estado e reduzindo o tempo de espera dos pacientes. Agora o serviço chega ao terceiro município mais populoso do estado e a previsão é que nos próximos dias Parnaíba também inicie a produção de plaquetas. O Hemocentro, o coordenador que é Terezina, através da nova gestão, ela vem apostando, claro que com o apoio da superintendência, secretário e governo do estado, ele vem apostando nisso, descentralizar a saúde. E é isso, a partir de ontem a gente deu início à produção de plaquetas, que nada mais é do que um novo Hemocomponente extraído a partir da doação da bolsa de sangue. Por isso que a gente leva em conta quando a gente diz que uma doação pode salvar até quatro vidas. No caso de picos, a gente produzia dois Hemocomponentes, que era o concentrado de hemácias e o concentrado de plasma. Agora a gente conta com o concentrado de plaquetas. E o processo de produção funciona da seguinte forma. Essas bolsas ficam em média, em descanso, nessa mesa fria, que a gente chama de mesa fria, de uma hora e meia a duas horas. Aí vai para a nossa máquina de centrifugação. Ela fica por torno, a primeira centrifugada, em torno de seis minutos, doze ao todo. E é aí que a gente começa o processamento com a Compomate, que é onde a gente vai extrair o nosso concentrado de hemácia, o nosso plasma e as nossas plaquetas. Com o aumento dos serviços, a necessidade de doações também aumenta. Por isso, o Hemocentro tem estendido os horários para atender a todos os públicos. O Hemocentro Regional de Picos funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 18h. A pessoa que está bem de saúde pode se dirigir até o Hemocentro, não só de Picos, quem estiver próximo a Floriano, Teresina ou Parnaíba, também se dirigir até o local com documento original, com foto, carteirinha do SUS, se tiver e, principalmente, estar bem de saúde.